Um projeto de futebol que rola lá na Zona Leste de Natal e que tem mudado vidas e revelado talentos. O discurso já é de jogador. Primeiramente eu tenho aqui para agradecer a Deus, primeiramente. Segundo é o professor. É que eles aprendem tudo direitinho. O Ezequiel faz parte do projeto social Escolinha do Garrincha, que existe há 36 anos no bairro de Mãe Luísa. Hoje, conta com 48 alunos dos 6 até os 17 anos. Meninos que sonham com o futuro promissor através do futebol. Tenho a ideia de quantos meninos já passaram aí pela Escolinha? Olha, eu não vou mentir para você, vou ser sincero. Eu já perdi a conta. Mas graças a Deus, agora muitos estão vindo aí, estão se firmando, estão se destacando bem. Então é muito qualificado, sabe, tem visão de jogo. O Thiago, de 15 anos, começou no esporte inspirado no irmão, que já atuou no Náutico de Recife. Agora ele está seguindo os mesmos passos e encontrou no projeto a chance que precisava. Eu quero que venha várias oportunidades da minha vida, de orgulho, minha mãe, meu irmão. Principalmente o meu pai que está longe, nunca vive comigo, mas Deus quiser arredar tudo certo na minha vida. A paixão dos garotos pelo esporte acaba sendo também o combustível para o Antônio seguir firme no projeto. E cada um encarrega sonhos e planos. Com apenas 10 anos, o desejo do Addison é dar um futuro melhor para a família. O seu maior sonho, assim, dentro do futebol? Você joga o futebol e dá o melhor para a minha mãe, né? Você quer ajudar a sua família? Sim. Seja na praia, no campo ou na quadra. Não importa o local. Toda semana, pelo menos duas vezes, o seu Antônio dá um jeitinho para receber as crianças do projeto. Aqui, eles cultivam e encontram um caminho para seguirem o sonho do futebol. É gratificante você fazer uma coisa e ver resultado. E eu amo muito fazer esse trabalho, porque, relativamente, você sabe que mente vazia é uma oficina por mal. Na medida do possível que eu posso, ajudo eles. Para mim, é um sonho magnífico, é realizado. Treino físico, tático, aqui eles aprendem domínio de bola, disciplina e superação. E todos se inspiram em grandes nomes do futebol. Serra e 7, Cristiano Ronaldo. Neymar. E Messi.